Ei, meu Deus, ei, me fazem isso! Viva! Eu sei que é raro falarmos sobre a integridade e a moral de um político. Vou falar sobre um deles agora. Isaías Samacuva tem hoje 78 anos, a mesma idade que tem Donald Trump. No entanto, Samacuva completa agora, em 2024, 50 anos de militância do Partido Unita em Angola que serviu este partido como o seu presidente entre 2003 e 2019, portanto, por 16 anos e que foi presidente interino do partido entre 2021 e até 2022. Eu tenho aqui umas notas para falar sobre Isaías Samacuva. Ora, o que me deixou bastante perplexo e o que me faz exatamente gravar este vídeo é o facto de eu ter lido há dias isso que você está a ler aqui embaixo. Que Isaías Samacuva não descarta a possibilidade de voltar a candidatar-se à liderança do Partido Unita. Mas eu pergunto, o senhor está mesmo bem? Está bem o senhor Samacuva? É que, com todo respeito, pergunto isso porque eu estive a ler a biografia de Samacuva no Wikipédia. E, portanto, eu sei que Samacuva é um cientista social, é teólogo, é militar, é diplomata e, claro, político angolano. Claro, obviamente. Com toda essa experiência e olhando para a realidade social do nosso país, a única coisa que eu iria pensar, que o senhor pensa, é voltar a concorrer à presidência da Unita. Portanto, se Isaías Samacuva levar a peito esta informação, este dado que nos dá, e estamos aqui meio divididos, é que ele disse que há uma possibilidade de se voltar a candidatar. Portanto, ou não, ou sim. Mas vamos supor que sim. Em 2026, se a Unita realizar um congresso, que tem sido um congresso com múltiplas candidaturas, Samacuva vai estar, em 2026, com 80 anos. Bom, eu até sei, no fundo, no fundo, que não é impossível isso acontecer. Aliás, Joe Biden tem um pouco mais do que a sua idade hoje. Mas, em 2026, se Samacuva participa do congresso, e vamos acreditar que ganhe o congresso, ela, em 2027, vai estar a concorrer para as eleições do nosso país. Eleições presidenciais em Angola, em 2027. Eu, Vítor, não quero ter um presidente à vó. No meio de tudo isso, eu acho que, gostemos ou não, diz aí a Samacuva, com todo o respeito que temos por ele, o seu partido, a Unita, ainda é, ou é, uma força política com grandiosas probabilidades de efetivar a alternância política em Angola. Eu não quero estar a acreditar, e por aquilo que começo a olhar, mas eu estou a comportar como uma pessoa que muito nós consideramos, olha, já foi vendido. Portanto, esses sinais, já disse que não olhou bem para essa FPU e tudo mais, e agora tem essas saídas. Portanto, nós já conhecemos mais ou menos os comportamentos dos políticos em função de, em certos momentos. Mas, ainda bem que nós conhecemos que a Unita, melhor do que o MPLA, é um partido em que os seus congressos têm trazido múltiplas candidaturas, em que os candidatos vão a debate televisivo e radiofónico, têm uma presença nas redes sociais muito forte, e, portanto, eu, no fundo, no fundo, não quero acreditar que o mais velho Samacuva possa, efetivamente, avançar com isso. É preciso ter algum... O senhor tem uma ficha de trabalho, de certo modo, positiva, enquanto diplomata, conseguiu trazer o partido, o seu partido Unita, até aqui, e eu já sei que muitos vão escrever que Vitor Hugo é da Unita. Estou habituado. Quando nós não somos vendidos, a única coisa que os fraquitos fazem é sujar o nosso bom nome. Aqui estou, exatamente, a dar uma opinião sobre o que eu li, e tentar ajudar uma pessoa a não avançar, porque sempre podemos dar uma opinião. Eu acho que a Angola precisa dizer a Samacuva, sim, precisa de mais velhos como o Lopo Nascimento, sim, precisa de mais velhos como o Dino Matros, Sengola, Cabango e outros, para dar uma opinião ao Presidente da República. O senhor até muitas vezes é recebido no Palácio, José Samacuva. Eu acho que devia cancelar o Presidente João Lourenço a ter um comportamento diferente. Talvez usar da sua influência para provocar um debate noutros partidos, que também vão fazer os seus congressos, e sobretudo o MPLA, a desafiar o partido MPLA a ter múltiplas candidaturas, os candidatos a irem para um debate televisivo. É isso que se quer. Pedir ao Presidente João Lourenço que, por exemplo, use da sua influência para não fazer com que a sua imagem fique prejudicada por conta daquilo que nós vemos hoje no Tribunal Supremo, que desrespeita uma ordem, se assim podemos dizer, do Tribunal Constitucional. Por favor, eu quero acreditar que o senhor está no seu pleno juízo, está a liderar agora uma fundação do Jonas Savimbi, e, portanto, força aí, mas não pense nisso. Angola não está preparada, nem vão receber com bom agrado essa sua intenção de querer candidatar-se como... Claro, eu mesmo sou querer. Eu não quero... Quero crer que isso não vá acontecer, está bem? Porque a Unita tem muita juventude, com grande capacidade, que poderão certamente, e ao contrário de uma leitura que o senhor esteja a fazer, provavelmente deturpada da sociedade angolana, a Unita tem muitos jovens como o Equiqui, como o Chapinhal, a Webba, a Navita, que podem exatamente receber, caso Adalberto não vença, eles podem naturalmente conduzir o partido. O senhor está já bastante velhote, vai mesmo cuidar só dos netinhos, eventualmente dos bisnetos, que fará um grande trabalho. Melhor trabalho ainda fará como conselheiro. Um abraço. É apenas a minha opinião.